Bora lá? Hoje eu vou fazer uma compota de abacaxi, que é uma delícia, amiga. Nossa! É feita assim, no vidro. E aos pedacinhos, com aquela calda cristalizada. Nossa, é maravilhosa. Bora lá? Vou cascar os abacaxis, pra depois nós começar a compotas. Bora lá! Olha que abacaxis bonito. Abacaxi pérola. Tão firminho. Olha esse aqui, que maravilhoso. Bora lá limpar eles. Já lavei. Agora eu vou decascar. A gente tira essas cabecinhas aqui, ó, do abacaxi. Isso aqui a gente pode plantar, ó. Eu vou deixar aqui pra mim plantar aqui no meu paraíso. Bora lá tirar. Tá? Ó. Maravilhoso. Bora lá tirar a casca. Pra ficar facinho de cascar, amiga, eu gosto que eu te dar assim, as rodelinhas do tamanho dos cubinhos que eu quero, ó. Aí eu já corto assim, ó. Ó. Pego aqui, ó. Então, tira aqui a casca, já que é bem mais fácil. Ó. Depois eu tiro o miolinho do meio e tá pronto os meus abacaxis cascados. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Olha, já acabei de cascar os meus abacaxis. Eu ia tirar o miolo, mas não vou não. Tá tão macio, tá uma doçura esse abacaxi. E tão doce que está. Então, bora lá agora cortar assim, ó. Aí corta em cubinhos. Vou cortar em quatro. Ó. E quatro aí vai cortando assim os pedacinhos, ó. Tudo assim. Então, bora lá acabar de cortar tudo. Depois eu mostro pra vocês. Olha, já cortei tudo em cubinhos. Agora eu vou colocar no meu vidro. Coloco tudo aqui no vidro. Algumas pontinhas eu tirei que estavam mais duras. Mas muitas eu não tirei, não. Porque ele tá bem docinho, tá macio. Então, bora lá colocar tudo assim, ó. Aperta bem, porque ele diminui, né? Ó. Vai colocando aqui todos os cantinhos, ó. Ó. Ficou bem cheinho. Não vai. Então, bora lá colocar aquela cauda que eu fiz. Que ela fica bem transparente. Olha que maravilhosa. A gente coloca aqui, ó. Tá parecendo um mel. Fica muito boa essa cauda. Fica maravilhosa. Enche até na boquinha. Pega a tampinha. Faça ela até pra trás assim, ó. Depois aperta. Bem apertado. Ele vai ser cozido. Ó. Se tiver ar assim dentro, ó. Tem que tirar. Não pode deixar. Aí. E uma faquinha. Pra tirar tudo o ar daqui dentro. Agora, bora lá colocar a tampa. Ó. Deixa eu pôr mais um pouquinho de calda aqui. Olha. Depois eu vou levar pra cozinhar. Eu vou envasar todos os vídeos e depois eu mostro pra vocês. A minha calda cristal deu pra sete vidros. Ainda sobrou esse pouquinho aqui, ó. Depois eu faço outra coisa. Doce. E sobrou duas rodelinhas de abacaxi. Três abacaxi. Então, é quinhentas... Um litro de água e um litro de açúcar. Pra fazer essa calda e uma clara de ovo. Né? Tem um vídeo lá que eu postei. Então, deu pra três, seis, sete. Sete vidros assim, ó. Agora eu vou levar pra cozinhar. Aqui eu já coloquei no meu balde. Então, vidro frio, água fria. Aí, se for vidro quente, é água quente aqui dentro. Agora eu vou pôr pra cozinhar os meus compotas de abacaxi. Bora lá? Agora aqui, ó. Põe uma tampa assim em cima. Após abrir fervura, quando começar a ferver, conta vinte minutos. Deixa aqui dentro fervendo. Vinte minutos. Beleza? Bora lá? Olha, começou a ferver. Começou a ferver, conta vinte minutos. Ele vai cozinhar, vai pasteurizar, vai ficar lacrado as tampas. Pode deixar fora da geladeira, que não estraga. Na hora que quiser uma... Geleia, não, uma compota de abacaxi, tá prontinha. Vinte minutos aqui, vinte minutos eu desligo e vou tirar daqui da panela. Beleza? Aí eu mostro pra vocês. Aí, depois de vinte minutos de cozimento, lacrou as tampas, vedou. Olha que maravilhoso que ficou. Delícia, hein? Se vocês gostarem, compartilhe a página da vovó Vera. Olha que maravilhoso que ficou. E aí, depois de vinte minutos eu desligo. E aí, depois de novo? Vinte minutos.